Sefe Departamento de Emergência e Hospital Nacional Guido Valadares, Toddy de Jesus Ateten, durante a implementação de estado de emergência, pacientes sernebiam o tratamento e o Hospital Nacional Guido Valadares menos. Maibetoddy afirma, depois de estado de emergência, nem remata, pacientes sernebiam o atendimento e o Hospital Nacional, cada lorão aumenta. Baibetoddy, pacientes sernebiam durante o etapa e o banco de emergência e o Hospital Nacional, Laos, Rússia de Lilarandet, Maibê Rússia, município de Sirahoto. Ainda há uma lorição aumenta. A caso de estado de emergência, menos, adicionalmente mais. A medida que a lorão, a casos de carregamento de 200, 200 pacientes. Ainda há uma loração de Lilarandet, mas a lorão de município de Sirahoto. Ainda há uma loração de estados de emergência, Depois do estado de emergência, agora aumenta a população, a população aumenta, a população aumenta, a condição de cama, a cama, a cama, a cama, não precisa, não precisa, não aumenta, a falta de alarma. O espaço ao Hospital Nacional nivela suficiente, Torre de Jesus ratou uma relatoria mensal para o governo, mas besidou o resultado. Mas que não é superior se o Hospital Nacional optimista catac e até empobada, o governo se resolve o problema a refere.